Se não me falha a memória, esperei na minha vida Se não me falha a memória, esperei na minha vida Se não me falha a memória, esperei na minha vida Se não me falha a memória, esperei na minha vida Se não me falha a memória, esperei na minha vida Fala nossa, esse passo foi acumulado No próximo passo eu fico lutar, mas estou passando Para brincar o povo que tremeu ao seu lado O próximo passo é me manter de pé Que eu já falo a causa desse mundo acontecer Que está escrito, preciso, preciso Um beijo meu próximo passo é te trazer pra perto Se não me falha a memória, esperei na minha vida Se não me falha a memória, esperei na minha vida Se não me falha a memória, esperei na minha vida Se não me falha a memória, esperei na minha vida E tremei ao seu lado, o meu nosso, o meu passo é me meter de pé Viaja mais no caso desse ponto aparecendo Está descrito, descrito, descrito com um beijo O nosso, o meu passo é te trazer pra fé Se não me falha o meu memório, esperei o meu meu Se não me falha o meu memório, esperei o meu meu Se não me falha o meu memório, esperei o meu meu Se não me falha o meu memório, esperei o meu meu memório, esperei o meu meu meu